Agora que bora, galerinha. Obrigada. Eu vim aqui, então vim aqui, eu não acredito. Lembro dos velhos tempos. Ah, acho que o meu deverino não foi cumprido. Você não está surpreso, imagina que eu já tenha visto de tudo. Não sei como você voltou à vida, mas o resultado não vai mudar. Isso é. Você ainda pretende destruir a terra que Atena tem protegido. Pode tentar. Não sei como se esmagar. Bem, vou levar Atena. Isso significa que não permite a destruição da terra e o universo. Do visto eu vou ter que me livrar de você. Que armadura deles se transformou? Isso é bom. Correio, irmão. E não, 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 não. Tira do alto. Aí Minha vida cara como já tá Olha o chifrão ali mano No golpe passivo dele Deixa eu ver Vai todo o seu cosmo e vários dragões E aí É golpe mano sem dragões aí mil dragões sei lá Fantasia E aí 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 Ata não pôr o homem. Vou pegar mais um ataque. e aí e aí e aí e de brota o entor é fortão manda mano e olha de 100 dragões e e aí E aí o tom da e aqui na terra na saca E aí E aí E aí e o e por isso a ter rio não esperava o poder conseguir uma sabedoria assim Passa muito rápido Não dá nem pra ler, mano Tá fugindo Ainda tem perguntas pra fazer Quem revivera você os espectros? Ah, um deus, é claro Mais forte que você possa ser As coisas vão terminar do mesmo jeito Ah, é? Eu gostaria de saber O deus mais poderoso de todos Retornar na escuridão O fim mais apropriado pra essa terra Deixando o fracasso Fala, Xunrei O que você quer? Se não é a reencarnação Vai ser uma guerra, pra eles vai começar de novo Podemos ser vencidos a guerra santa Mas mal ainda espreita nesta terra, Xunrei Soltou algo fora do comum Dos cinco picos antigos de rosã, Xunrei Eu diria que as árvores parecem estar secando Um pouco mais cedo do que normal Aliás, é... Repentinamente Também se os animais estão indo embora Como se algo ruim estivesse pra acontecer Tempo que havia um deus Um monte olímpico De um rei Um dom de conselho e a vida Mas também não Porém ele nunca participou da guerra santa Será que é ele desta vez? Será? Será? Meu senhor Tudo bem, não esqueça Pessoal Você não serve pra mim Mas a mim também Não serve apenas as Hades Mas a mim também Quando a senhora chegar A Atena Vai se dar mal Não deu pra ler, né? Mas tudo bem Eu vou te dar mal Amém. 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 Tem um golpe passivo agindo deles hein. Só golpe passivo até agora que eu agio. Vamos! Não! Boca habilidade de campo. Então, vamos lá. A gente não matou. Mas foi dois. Vamos ver o Dokão agindo. Da hora, né? Hmm, Zoheken. Aqui, ó. O so... É, o no. Aqui, ó. Ok, ó. Ð a sida, ó. Ó, ó, ó. Pro-Ezika, muito forte ele Tô quase conseguindo ele, mano Gote Tô quase conseguindo ele, mano 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 Milo é top, mano Caraca Acho que essa parte a gente já viu Tchau, tchau Tchau Tchau